Gente, ó que linda a decoração desse hotel aqui de Natal, coisa mais linda, adoro essa decoração, fofo, né? Ó o urso com presente, e a árvore Natal ali, show de bola, que linda, tem uma salinha, e aqui tem um terraço com a bela vista, aqui tem um espelho, um banheiro, adoro ir ao hotel, aqui tem a vasca pra poder fazer um belo banho de vasca e relaxar um pouco, tudo de bom, né? E eu tô aqui mostrando a vocês o tour no quarto do hotel. Show, né? E é isso, vou mostrar, fazer um filme mostrando esse meu fim de semana aqui pra vocês. Então, eu tô aqui na recepção do hotel e eu tô mostrando aqui a decoração, que linda a decoração. Que linda a decoração do hotel, né? Adoro essa decoração de Natal, olha só que lindo, ó. Lindo, 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 né? Muito bonito esse hotel, olha só. Tudo de bom. E olha só, aqui a janela, pra sentar e admirar a paisagem, que chique, né? Show de bola. E a árvore em Natal tá um luxo só. Adoro essa decoração de Natal, deixa eu mostrar a árvore em Natal pra vocês aqui. Que linda. Tá muito elegante. Então é isso, eu vou passar esse final de semana aqui e aí vou mostrar um pouquinho a vocês desse meu final de semana aqui. Olha só o hotel. Tudo lindo, olha só que lindo. Belíssima, né? Dá vontade de comer tudo. Olha só, que vista. O lago do Lugano, atrás. Tudo de bom. A Gostezinha tá ali descansando, ela já tomou o banho dela. Eu vou tomar o meu, que aí depois a gente vai sair pra jantar. E ela tá lendo o livro da primeira comunhão dela, né, Gostezinha? Mostra aí, na capinha. O livro, o livro da história da Bíblia, né? Pois é. Quer dizer, ela tava lendo, né? Porque ela agora tá no telefone. A nossa Mara tá aqui. E eu já comi caramela, caramela mu, que eu adoro. Ela é feita de leite. É uma delícia. Tudo de bom. Adoro. Aí daqui a pouco a gente vai sair pra jantar e eu vou tomar meu boi. Por isso que meu cabelo tá assim, pra não molhar, que eu não quero molhar ele.